Boa noite Sam, eu me chamo Robson. Tenho 37 anos e moro no Paraná. Por motivos de segurança, gostaria de não contar onde moro, pois nunca fui levada a sério sobre isso e nem toquei muito no assunto nos últimos anos, já que esse caos me atormentou por várias noites. Mas quero que todos saibam que sou um enfermeiro e que atuo na santa casa da minha cidade, que fica próximo do local de onde vi aquela criatura. O ano era 2008. Faziam poucos meses que eu tinha me formado. Estava desempregado já que não havia contratos e nem concursos disponíveis. E por isso tive que arrumar um outro emprego para me manter, pois nessa época eu já não morava com meus pais, por conta de motivos pessoais, que aqui não são importantes. Bem, antes eu me mantia com o dinheiro de uma bolsa da faculdade e morava em uma residência universitária. Quando o curso acabou, encerraram essa bolsa. Foi uma época em que passei sem me manter com dinheiro algum, somente sendo ajudado por amigos e conhecidos. Foi uma época bem difícil. Mas para a minha sorte, era que tinha uma vaga de copeiro em um hotel que fica próximo da santa casa, lugar onde trabalho atualmente. Eram apenas duas vagas. E que graças a Deus consegui uma. E logo comecei a trabalhar. Com isso já tinha se passado cerca de três meses, desde que comecei nesse meu novo emprego. E já estava morando em um outro local, um pouco perto do hotel. Era só pegar um ônibus, e com cerca de dez minutos já chegava lá. O lugar era um kitnet pequeno, que de frente a ele tinha uma pequena praça. E além da praça, tinha uma mata muito extensa. E assim a vida ia seguindo. Até aquela noite muito estranha. E foi assim que aconteceu. Depois de um dia inteiro de trabalho, finalmente deu a minha hora. Era por volta de nove e meia da noite. Quando saí, fui para o ponto de ônibus, que ficava bem em frente da santa casa. Lá já senti uma estranha sensação. De como se estivesse sendo observado. Mas relevei por um lugar a ser movimentado. Por volta das nove e quarenta e cinco, eu peguei o ônibus. E então segui para a minha casa. Detalhes, Sam. Nesse local também tinha muita mata por perto. Bom, logo quando desci do ônibus, notei que a minha rua estava bem estranha. Os cães letiam para a mata que tinha perto da pequena praça. E não tinha ninguém ali além de mim. Mas como de costume, coloquei o capuz da blusa e saí. Após alguns passos, cheguei e entrei no meu apartamento. E continuava a ouvir os cães letindo de longe. Então coloquei a minha janta e fiquei comendo na sala. Mas em dado momento, ouvi um som que não era de cachorro. Era como um grito de dor e angústia. Assustado e sem entender o que diabos era aquilo, fui até a janela do meu kitnet e olhei de um lado para o outro. E lá na praça vi um amotoado de cães. Que latiam na direção de algo que estava na mata. Mas que por algum motivo, eles não chegavam perto daquilo. Só latiam de longe. Fiquei olhando naquela mesma direção. Achando que a qualquer momento, iria sair alguém de lá. Como um bêbado ou andarelho. E saiu. Mas não era gente. Olhando bem, vi uma coisa enorme lá na mata. Olhando na direção do meu apartamento. Fixamente de pé como se fosse uma pessoa. Mas aquilo não era gente. Pois tinha a cabeça como de um cachorro. E braços longos e fortes. Quando vi aquilo, já deu uma coisa em minhas pernas. E uma vontade de me mover. Mas não conseguia fazer nada. A não se olhar para aquela criatura. Que ficou na mesma posição. Até ficar de quatro. E lentamente sumir naquela mata. Os cães foram seguindo aquilo. Mas sempre a uma certa distância. Nenhum deles chegava perto daquilo. E com pouco tempo, aqueles latidos já iam bem longe. Mesmo estando no segundo andar, fiquei morrendo de medo. E pensando que a todo instante, aquilo iria tentar me atacar. Mas por Deus, isto não aconteceu. No outro dia, já mais calmo da cabeça, comentei sobre o caso com amigos do trabalho. E logo virei chacota de alguns. Eles me chamaram de mentiroso. E outros duvidaram. E por vergonha, parei de tocar nesse assunto. Apesar de se terem passado mais de dez anos, ainda falo pouco sobre esse assunto. Que me custou algumas noites de sono. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, me convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.